Parece que não é comum vermos histórias de sucesso do continente africano no cenário mundial, não é? O que vemos é que, o continente detém muitas nações violentas, corruptas e instáveis e a maioria dos países menos desenvolvidos do mundo, mas a África é grande, há 54 países lá e nem todos caem nas generalizações do continente como um todo, talvez mais notavelmente Ruanda. Uma das maneiras mais fáceis de comparar países é por meio de seus indicadores, em Ruanda são impressionantes. Para cada 100 mil residentes, Ruanda tem em média apenas 2,5 assassinatos por ano, como um ponto de comparação inferior a 31,1 do Brasil, 3,2 da Índia ou 5,4 dos Estados Unidos. É ainda mais impressionante ao olhar para os vizinhos de Ruanda, em Uganda é 11,5, em Portugal, Tanzânia tem 7, Burundi tem 6 e a República Democrática do Congo tem 13,6 assassinatos por cada 100 mil residentes. Além disso, Ruanda é classificada como a 48ª posição dos países menos corruptos no mundo, que não é perfeito, mas apenas Botswana, ou um país muito mais rico, ocupa uma posição superior. O país também tem 60 anos de expectativa de vida, empatada para o mundo. Este número de 60 anos é incrível, mas o que é realmente inacreditável, é que há 25 anos atrás, o Ruandês tinha em média uma expectativa de vida de apenas 28 anos. 27 anos atrás, Ruanda esteve no meio de um dos genocídios mais horríveis da história. Em apenas 100 dias, 800 mil Ruandeses foram assassinados no meio deste conflito étnico. O grupo visava principalmente os Tutsis, viu-se a perda de cerca de 75% de sua população. Ah, fala-se muito dos conflitos étnicos no continente africano, mas sabe-se que muitos destes conflitos tiveram influência externa, inclusive este de Ruanda entre os Tutsis e Hutus, e neste caso teve influência principalmente da França e Bélgica e um bocadinho aí dos Estados Unidos, isso vocês podem ver no recente relatório de Vicente Ducler, vou deixar aqui na descrição. Embora com o tempo o país tenha emergido do outro lado, a paz prevaleceu e seus indicadores começaram com sua escalada constante até onde eles estão hoje. É a terceira economia que mais cresce no mundo. Desde que o governo estabeleceu uma missão claramente definida de que eles querem se tornar a Singapura na África. Mas para você entender o que isso significa, primeiro você precisa entender o que é o que é Singapura. É fácil esquecer que o leste asiático não era altamente desenvolvido e economicamente poderoso há 100 anos. Muitos se referem aos anos de 1800 como o século do Império Britânico, 1900 como o século da América e 2000 como o século da Ásia. Pensa-se que estamos atualmente no século em que a Ásia prevalece. Um dos países que dirige é a Singapura. A Singapura está no topo de todos os indicadores, não apenas da Ásia, mas do mundo. É o oitavo mais seguro, o terceiro mais rico, o terceiro menos corrupto, país com mais expectativa de vida no mundo. Há 60 anos atrás, na década de 1960, a economia da Singapura tinha um tamanho de cerca de 700 milhões de dólares. Hoje esse número é de 320 bilhões de dólares. Só nos últimos 10 anos seu PIB dobrou. Passou de um país definitivamente do terceiro mundo, para um país definitivamente do primeiro mundo, em menos de uma vida. O país está intensamente focado em ser o centro de negócios para a Ásia. Das 20 maiores empresas do mundo, 15 têm operações na Singapura. É difícil olhar para os resultados da economia de Singapura e o desenvolvimento sem ficar impressionado. Eles fizeram quase o impossível. Algumas das formas como Singapura alcançou esse crescimento, embora tenha recebido algumas críticas. A forma como Singapura é governada politicamente foi descrita como paternalista, não bastante autoritário, mas algumas liberdades carecem de um dos poucos indicadores. A Singapura não está no topo do índice de democracia, que pontua em 6,4 em 10, o que o classifica em 66º lugar no mundo e o categoriza como uma democracia imperfeita. Os elementos desse paternalismo variam de pequenas coisas, como a proibição de mascar chicletes para fins de limpeza, assim como para grandes coisas, como as limitações da liberdade de expressão e de imprensa. Para este, os proponentes diriam, olhem para os resultados. O país tem obtido sucesso economicamente baseado no comércio de que, aparentemente, mais e mais países estão abraçando a liberdade para a prosperidade. Ruanda tem prestado atenção e Paulo Kagame é o presidente que declarou a missão de transformar Ruanda na Singapura da África e em muitos outros aspectos. Já está adiantado, argumentar que Ruanda é autoritário é fácil. No mesmo indicador de democracia onde Singapura é categorizada como uma falha de democracia, Ruanda ganha uma pontuação de 3,4 em 10 na categorização autoritária. Paulo Kagame foi eleito pela primeira vez em 2003 e novamente em 2010 e novamente em 2017 com 98,8 dos votos. O departamento dos Estados Unidos, embora tenha descrito essa terceira eleição como tendo algumas irregularidades que também vieram depois de uma emenda constitucional levando os limites do mandato para deixar Kagame assumir o poder novamente, ele é claramente querido e impressionante. Ele começou sua carreira no exército, desempenhou um papel na derruba dos governos opressores de Uganda, Ruanda e RDC e foi descrito como, citação, talvez o general de maior sucesso vivo, que é por todas as contas um gênio militar e desde seus dias de luta ele ressuscitou Ruanda do caos para a paz e a prosperidade, mas como um líder político ele próprio ainda é opressor. Assim como em Singapura há limitações severas na liberdade de expressão e de imprensa, existem até várias acusações de Kagame apoiar ou organizar o assassinato de seus oponentes políticos. Olhando para as pontas, embora haja claramente mais paralelos com a Singapura, o sucesso da Singapura como um centro de negócios podem ser atribuídos a três fatores. Centralidade geográfica, estabilidade política e facilidade de fazer negócios. Como parte da missão de Kagame, Ruanda está trabalhando para melhorar esses três fatores. Para o primeiro fator, Singapura se define como um ponto central no mundo. Em um voo de oito horas pode chegar aos principais centros de negócios do meio oriente, nos Emirados Árabes, em Qatar, em toda a Índia, todos os principais centros de negócios do leste asiático e toda a Austrália. Entretanto, Ruanda diz que são apenas 600 milhas ou 950 quilômetros do centro geográfico de África. É o mais central que você pode entrar num enorme continente. Para ambos os países, através da centralidade geográfica não significa nada, a menos que você possa realmente chegar até eles. Uma das maiores empresas é a Singapura Airlines, frequentemente considerada uma das melhores, se não a melhor companhia aérea do mundo. Graças a essa companhia aérea, pode-se ir de Singapura para cinco continentes diferentes em questões de horas. É fácil subestimar a importância de ter uma companhia aérea competitiva globalmente para estabelecer uma cidade como um centro de negócios. É seguro dizer que outros centros de negócios como Dubai e Doha não seriam tão influentes como são hoje sem suas companhias aéreas. Ruanda notou claramente que sua companhia aérea nacional, Ruanda Air, que é de propriedade do governo, cresceu de uma pequena operação com alguns jatos regionais para uma significativa companhia aérea internacional. Operando novos aviões que agora voam em toda a África até Dubai, Bruxelas, Londres e até anunciaram planos de iniciar um serviço suave para Guangzhou na China e Nova York. Mas a companhia aérea ainda não está no mesmo nível de alguns grandes jogadores do continente, como Ethiopia Airlines e South Africa Airways, mas eles estão servindo de forma eficaz de conectar Ruanda ao mundo. O segundo fator para o sucesso econômico da Singapura é a estabilidade política. O Banco Mundial normalmente avalia os países através da estabilidade política, ausência de violência ou ausência do terrorismo. E por isso Singapura, sem surpresa, aparece em 99% melhor do que quase qualquer país do mundo. Este é um grande motivo pelo qual um CEO pode optar por estabelecer um centro asiático em Singapura ao invés de Hong Kong que, por exemplo, que pontua apenas 75% para estabilidade política e está tendendo para baixo. Eles desejam operar em qualquer lugar que eles sabem que não mudará rapidamente em nível político, uma vez que existem custos inerentes envolvidos com seu ambiente externo em mudança. Então, se você está gostado deste conteúdo, não custa nada, apoie o nosso maior patrocinador do canal, o botão de like. Não custa nada, dá um soco bem forte no like para que a nossa comunidade cresça. É isso. Continuando. Ruanda fica bem no 48% para este indicador de estabilidade política no meio do pacote, isso não é fenomenal. Mas em comparação com a média subsaariana de 31, está indo muito bem. É uma questão controvérsia se os elementos do autoritarismo promovem ou impedem a estabilidade política no caso de Ruanda. Com tão poucos anos sob a atual forma de governo, é difícil saber se o país realmente é estável ou não. Ruanda é agora, segundo muitos relatos, um estado policial. Há pontos de controle aleatórios em todo o país e segurança estrita na maioria dos edifícios na capital Kigali. Kigali agora é uma das cidades mais limpas da África, muito menos do mundo, parcialmente devido à proibição de plásticos e sacolas plásticas descartáveis, mas também porque todos os membros fisicamente aptos da população são obrigados a participar de um dia de limpeza comunitária no último sábado de cada mês. De acordo com o relatório, há detenção ilegal de pessoas em ruas, que é descrito como indesejável. O teste de que este país é verdadeiramente estável ou melhor, é um estado em que a obediência não é baseada no medo. Ruanda não experimentou uma transição de poder desde 2000, e ninguém realmente sabe se o país pode continuar no caminho certo depois que Kagame deixar. Ele mesmo disse que se não tivesse criado um sucessor até 2017, cita, significa que eu não criei capacidade para um pós eu Ruanda, eu vejo isso como um fracasso pessoal. Já passou 2017 e Kagame ainda está no poder sem sinais de saída. Independente das razões, embora parar Ruanda com uma atual estabilidade política, é de certeza de que empresas são um dos principais fatores a serem considerados ao decidir quais países operar. No terceiro fator que levou ao sucesso empresarial de Singapura, a facilidade de fazer negócios, talvez seja o mais importante e também aquele que Ruanda mais se destaca. Este é um fator amplo, mas é aquele que o Banco Mundial acompanha, o índice de facilidade de fazer negócio, que examina dez fatores. A facilidade de iniciar um negócio, licenças de construção, obtenção e registro de eletricidade, registro de propriedade, obtenção de crédito, protegendo investidores minoritários, pagando impostos de comércio, trocas entre fronteiras, cumprindo contratos e resolvendo consultorias. Singapura classifica-se o número 2 no mundo, atrás de Nova Zelândia e seguida pela Danamarca, vem Hong Kong e Correia do Sul. Ruanda, entretanto, pontua como XXIX. Esta é uma pontuação impressionante por si só, mas é incrivelmente impressionante quando se considera como o resto do continente se classifica. Ruanda é de longe a melhor classificação entre as nações africanas continentais. A nação africana mais próxima é Marrocos, no número 60, e muitos países altamente desenvolvidos como Holanda, Suíça e Japão se classificam abaixo de Ruanda. Para alcançar isto, Ruanda fez muitas reformas econômicas e legislativas para promover o ambiente favorável aos negócios. Eles também têm se concentrado na construção de infraestrutura pesada. O governo, em colaboração com investidores privados, construiu um enorme centro de convenções de 300 milhões de dólares, junto com o Hotel Cinco Estrelas, Radisson Blue Hotel, para atrair o mercado de convenções. Além de projetos de infraestrutura chamativos de construção de estradas e aeroportos em geral, Ruanda está em busca por investimentos internacionais no país, e até agora isso valeu a pena. Em 2005, 10,5 milhões de dólares foram investidos do exterior em Ruanda. Em 2017, esse número foi de 293 milhões de dólares. Claramente, está se trabalhando muito em Ruanda. Na África Subsaariana, Ruanda é um dos países com melhor desempenho na educação. 98% das crianças estão matriculadas nas escolas primárias. No entanto, ainda existem vários desafios na educação. Embora quase todas as crianças se matriculem na escola primária, apenas 71% das crianças concluem a educação primária. As salas de aula costumam ficar lotadas, com uma média de 40 alunos para cada professor qualificado. Ruanda fez grandes avanços na educação nas últimas duas décadas, e Kagame reconheceu a importância de estar presente no espaço. Ruanda lançou recentemente um satélite, o satélite ICRQ, que em português significa visão, tem o objetivo de garantir o acesso rápido à internet, principalmente às escolas em zonas rurais, alertar para desastres naturais e promover o desenvolvimento do continente. E graças ao satélite ICRQ, que a escola ST Petters numa pequena ilha do Lago Kivo, no Ruanda, está finalmente ligada à internet. Antes, estudantes e professores tinham apenas uma ligação por cabo. Segundo o Ministério da Informação e Tecnologia do Ruanda, cerca de 40% das escolas secundárias já estão ligadas à internet, graças ao satélite. Kagame disse, abre aspas, Se um serviço é útil e vai ser útil durante muitos anos para a Ruanda e até para outros países, sentimos como um país que devemos desenvolvê-lo. Por que é que temos sempre de procurar serviços de outros países, quando também podemos fornecê-los? O governo de Kagame tem demonstrado grande comprometimento com o setor de educação, por meio de várias iniciativas, inclusive por meio da oferta de educação gratuita e obrigatória para 9 anos de educação básica. A educação gratuita agora está a ser expandida para 12 anos de educação. O governo também compreendeu uma grande reforma para mudar o currículo, passando do conhecimento para o baseado nas competências e assim torná-lo sensível às necessidades dos alunos, da sociedade e do mercado de trabalho. Apesar desses sucessos, Ruanda ainda enfrenta desafios para garantir melhores resultados de aprendizagem e capacitação de professores. O plano estratégico do setor da educação foi desenvolvido por meio de esforços coletivos do Ministério da Educação e das partes interessadas no setor da educação. Tendo em mente esses desafios, sua concepção é baseada em um amplo consenso e o plano está vinculado à estratégia de desenvolvimento de longo prazo de Ruanda, denominada Estratégia Nacional para a Transformação e Prosperidade, na qual a educação é um dos pilares centrais. O objetivo geral da estratégia é desenvolver habilidades para fortalecer a qualidade e a relevância da educação e preparar melhor os alunos recursos para atender às demandas do mercado de trabalho. Ruanda é seguro, é limpo, está a melhorar a educação, está a crescer economicamente. O que mais um país poderia desejar? Bem, há questões sérias do exterior sobre se o crescimento de Ruanda é replicável, é ético, sustentável e até mesmo real. Da maneira como Ruanda alcançou sua atual estabilidade e crescimento, tem alguns observadores externos condenando-o. As aparências de Ruanda também podem enganar, pois ainda é um dos países mais pobres do mundo, com um residente médio ganhando apenas 750 dólares por ano ou 4.057 reais. Alguns questionam se o país deveria gastar tanto com sua companhia aérea, infraestrutura e sua capital quando muitas pessoas no país são tão pobres. Alguns questionam se o país está crescendo para sua classe média e alta enquanto deixa para trás seus pobres rurais. Não é nenhuma surpresa que muitos dos países vizinhos controlados pela violência e pobreza têm se perguntado se eles devem replicar os métodos de Kagame. Observadores externos têm dado resposta a essa pergunta. Alguns acreditam que as atuais políticas autoritárias vão deixar a dissidência reprimir e eventualmente explodir. Eles se preocupam que o país explodirá em violência novamente. Alguns dizem que o atual regime é focado exclusivamente em fazer as coisas parecerem que estão melhorando com a escalada nos indicadores, sem fazer uma mudança real e racional. Há até mesmo algumas acusações de que estavam diminuindo ou manipulando os números do crescimento do PIB. É certo de que Ruanda tem crescido enorme, mas será que o crescimento realmente é tão enorme assim? Não há uma receita única para o crescimento econômico. O fato de que os Estados Unidos se tornaram a superpotência do século XX e a China está se tornando a superpotência do século XXI prova que mais do que qualquer coisa crescem os Estados democráticos e os Estados autocráticos. Eles podem crescer em diferentes maneiras, mas há história de sucesso em ambas extremidades do espectro. O que os observadores externos têm tanta dificuldade em responder são os meios para o final da pergunta. Se o crescimento de Ruanda pode ser elogiado, dado como ele é alcançado, você pode tolerar algo ruim em troca de algo muito bom? No final Ruanda é o país de Ruandeses e eles são os únicos que se importam com essas perguntas. Se Ruanda está realmente trabalhando para todos os Ruandeses, então Ruanda está funcionando. Há muitos, e se? Mas se o crescimento de Ruanda for sustentável, e se a política é estável, e se os investimentos de Ruanda compensam, e se as empresas prestam atenção em Ruanda, há uma boa chance de que o país esteja bem no seu caminho para se tornar a Singapura da África. Olá pessoal daqui Ru Júnior, e se você gostou deste vídeo, deste conteúdo, gostaria de ver mais vídeos relacionados à África. Você sabe, você está no sítio certo, mas não custa nada. Ajuda o canal a crescer, dá um soco bem forte no like para que a nossa comunidade cresça. Eu sei que da outra vez você deu um soco e estragou seu telefone, mas eu não tenho mais pessoas. E você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, não custa nada. E é isso pessoal, meu muito obrigado. Eu sou o Convenço, tamo juntos. Peace.